Aí é perigo! Passou por ali o Narciso, encostou o capitão do Santos. Marcos Paulo já encostou. Daquele lado a tentativa de Robert. Também tem dois cartões amarelos. Aí vamos para 10 minutos. Repetição do lance da falta cometida contra o time do Botafogo. Continua ligando que o seu Ford Fiesta está te esperando. Passa direito essa bola, né meu filho? 0-911-003, esse é o Santos. 0-914, se for o empate. 0-911-0015, se for o Botafogo, dois reais. O Interurbano é grátis, você não paga nada pelo Interurbano. E no fim do jogo, o sorteio. Tá bom, André? Benjamir. Fica só vai lá atrás com o Marquinhos. O Túlio é aquele que realmente acredita em todas. Eu não sei se eu estou vendo um outro jogo. Mas tô achando o bigode que o Botafogo não tá deixando o Santos jogar, hein? Alô, desculpa. A gente percebe que, taticamente, o Donizete joga sempre pelo setor direito. Do ataque do Botafogo. Onde que tá caindo o Donizete? Lá do esquerdo aqui. Por quê? Por causa do Wagner e Marquinhos. Então confunde a marcação. E dá liberdade pra cair no setor esquerdo do Santos, o Beto e a entrada do Wilson Goiano. Realmente, ele tá dando essa condição e o Botafogo tá se aproveitando. Ele tá procurando tentar, pelo menos até esses 10 minutos, forçar esse setor direito da defesa do Santos. Vai balançar o esqueleto do lado de cá, Wagner. Giovani procura lá o vazio, vai mais pro meio. Jameli. Fizeram falta. Hora do lance de bola. Ficou de graça pro Botafogo. Jameli. Vai meter no meio. Sérgio Maruel fica livre pra receber do lado esquerdo o túnel no meio. André. É, agora tem que correr atrás da duplicata, meu filho. Lateral pertence à equipe da Vila quando o Cabralzinho, apesar de rouco e tudo, Pascoal, já chega ali no seu escritório, não é verdade? Ele tá chegando ali bem pertinho no Wagner e agora tenta falar a distância com o Marcelo Passos posicionando melhor o camisa 7 do Santos. Do outro lado também o Paulo Atuori já se levanta e fica afogando no cangote do Bandeira. Ele não para um minuto, utiliza toda a sua área técnica. Que, aliás, é maior do que a determinada pela FIFA. Sérgio Manuel. Tá cheirando alguma coisa, Paulo? Tá com... Parece que tá sentindo o cheiro de alguma coisa no bigode ali, ou não? Tomizete. E agora, lá no meio, Giovano. Olha que toque. Olha a descida. Na trombada levou vantagem ainda. Marcelo Passos desmancha. Bem, com certo, Aleandro. Santos tá ficando mais atrevido. Atrevido. 22 horas, um minuto no Rio. Lá vem o capitão Wilson Gotardo. A procura do Donizete na cobertura do Wagner. Eu estou vendo aqui um Botafogo completamente diferente daquele que eu vi diante do Cruzeiro. Ou estou vendo outra coisa, Canhota? Não, você não está vendo outra coisa. Você está vendo o Botafogo como ele deve ser. Ele tem que correr atrás. Mas, eu conversava aqui com o Rivelino, estou achando também isso. Que ele, o Botafogo, está dando até um certo espaço ao time do Santos. Aqui, de intermediária do Santos, a intermediária do time do Botafogo. Acho que ele tem que apertar um pouco mais. Agora, quando o Donizete e o Túlio saem para pegar os homens que vêm chegando, ou os homens do meio do campo, ou os homens da defesa do Santos, o meio do campo do Botafogo tem que chegar também, para o espaço diminuir. Está entendido? A flanela já estava no ar. Isso. Para o espaço diminuir. Agora, acho também o seguinte. Que essa moleza da saída de bola do Botafogo, vou repetir, esta moleza, isso é um handicap forte a favor do Santos. Porque, olha aí, o Santos vem todo aqui para o seu campo. Quanto mais tempo durar, a bola na defesa do Botafogo, pior para os atacantes. Donizete, ele acabou marcando uma falta do centroavante, Pascoal. Ou não, lateral. A bola acabou saindo pela linha de lado, o Donizete protestou, senhor. É, porque o bandeira do lado de cá, o teu da hora, não marcou nada. Ele deve estar com o relógio parado, entendeu? Teve que chamar da hora, não deu nada, teve que o seu Sidraque assumir a responsabilidade de um lance lateral. Hora Pírolas. Jamir. E lá vai o póker 100 da TAM. A qualidade de serviço TAM. É, só aquela sala de biscoitinho que o Rolim botou lá, é brincadeira. Eu quando pego aqueles voos das 7 da manhã, não tomo café em casa, vou tomar por conta do Rolim. E ainda leva na bolsa? Devo, levo. Levo um docinho para, para comer no hotel. Olha o tolho, o olho no lance. O fim de ano, ele começa mais cedo na bande. Federal Card, o cartão da vida da gente. cinema é na bande, nesta sexta-feira, 10 da noite. Três lindas mulheres, resolvem se unir, para votar em cana, um sedutor vigarista. Não tem que ver com ninguém, da equipe de esporte da Bandeirante, esse filme. Unidas pela vingança, nesta sexta, 10 da noite. lateral, pertence à equipe do Santos. Wagner está por ali. Parece que o Gonçalves está resfriado, viu? Está suando o nariz toda hora. Ele saiu do jogo de domingo machucado, ele foi substituído, mas fez tratamento na clínica do doutor Lídio até o dia de hoje. Ah, está explicado então. Olha a bola para o Donizete. Chega bem galo, acertou para o Marquinhos. Lado esquerdo, tem que sair o preferente. Está bom, também aqui está bom, está bom o negócio, está bom o negócio. Já vamos para 16 e 42, 0 a 0. Olha a virada do galo. Giovani, meteu uma trivela nela. Chega Robert, aperta do quadro de cá, Marcelo Passos, olho no lance. Não tinha ninguém de branco aqui, Otávio. Ninguém, e o Robert, que percebeu a chegada única do Marcelo Passos, se corta o Wilson para dentro, ia ficar com o gol inteirinho aberto para bater. Lá vem Gotardo, lá vem o Botafogo, 22 horas e 5 minutos do Rio. Temperatura de 28 graus no Maracanã. Olha o Túlio. Ah, Narciso. Marques, que salada que eles arrumaram aí. Clareou, Donizete chegou. Não tem ninguém de branco aqui de novo, hein. Pegou o Sérgio Manuel, lá no... E aí, Tostão? Giovani até agora não pegou na bola, Tostão. Deu dois toques aí, lindo. A bola está custando eu chegar, mas o Botafogo está mais, jogando mais no campo do Santos. E já tentando a jogada pelas laterais, com o Donizete caindo para a esquerda, como o Riva já disse, o jogo está igual até agora. O jogo está igual, falou o Tostão, olho no nosso... do Botafogo. Confira comigo, no replay. Foi, 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 foi ele. O Wilson Godardo, o craque da camisa número 3. Era um jogado de redondos. 18 minutos do Maracanã, saiu o primeiro zero do placar. Edinho, papai não gostou. Agora, um para o Botafogo. Quero prosentos. Ô, Pascual, ô, que é que só você viu? A liberdade que foi dada pro Godardo. Ele veio correndo da linha de frente da grande área e cabeceou a bola livre de marcação. O lateral direito Wagner só olhou e tomou uma dura depois do lance do Marcelo Passos. O primeiro gol de Godardo no campeonato brasileiro. O primeiro do Botafogo, Godardo, é o mais experiente jogador do Botafogo, 32 anos, 1 a 0. Era justo este placar, meu querido Armando Nogueira? Absolutamente justo. Até agora, o Botafogo tem a iniciativa do jogo, exatamente como o Santos teve contra o Fluminense. A iniciativa do jogo. É a praga do empate. É a praga do empate. Disse o bem e com muita propriedade. É perigoso mesmo, né, Roberto? Tinha que jogar pelo empate. Não, mas o Santos não tá jogando pelo empate. Ele tá, armou seu time, tá, claro, se preocupando, não tomar o gol enquanto tem a bola, tentar contra-atacar. Que é obrigação total de procurar esse resultado do Botafogo como vem procurando. Tá certo o time do Botafogo. Até aí, perfeito. Agora vai mudar. A característica do Santos que ele saiu um pouco mais. O Botafogo aí pode aproveitar mais ainda. Vai mudar, Gesso? Você acha que pode mudar? E como deve mudar o Santos? Bom, o Santos, logicamente, como o Rivas tá dizendo, tem que chegar um pouco mais. Ele não pode ficar agora que está com a zero. Mas é todo atrás. Ele tem que sair um pouco mais. Também não pode sair em busca do empate desesperadamente porque o Botafogo tem um bom contra-ataque através do Petro lá pelo lado direito, naquele setor direito. E o treinador do Botafogo existe para que o Donizete jogue aqui pelo lado esquerdo. O Vibiano começa mais cedo na banca. Pênalti Brasil Futebol Clube. Marca de profissional. Aproveita e vai ligando. Está dando até agora 0900 1100 15. Até agora está dando o Botafogo. Se você acha que ainda o Santos empata, 0900 1100 14. Se você acha que dá o Santos que ele pode virar, 0900 1100 13. O seu interurbano é grátis. E custa 2 reais a ligação. Ligue agora. No fim, um Ford Fiesta para você. Coitado do meu amigo Otavinho Maluf. Deve estar com o espelho em pé com esse resultado. Balançou o Wagner. Não tem ninguém marcando o galo. Tem espaço para trabalhar. Chegou apenas ali o Leandro. Jaméle estava pela ponta direita. Desmanchou o Gotardo. Olha o presente do Beto. Olha o que o Beto arrumou na vida do Botafogo. Marcelo Passos. Foi na bola. Apesar de ter ido por trás. 1 a 0. Vai ganhando o Botafogo 22 minutos. Para, 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 Sidraque. Pegaram o tornozeiro do Jaméle, hein, Otávio? É, foi o Gonçalves. Aliás, o Gonçalves, não. O Donizete tem a cabeleira parecida com a do Gonçalves aqui no meio campo. Impressionante. Todo o time do Botafogo está jogando no campo de defesa quando o Santos está com a posse de bola. se mandou do lado de cá, Wagner. Se levantar a cabeça vai ver o 4 aqui aberto. Olha aí. Estou falando. Clareou na direção do Carlinhos. Daquele lado tem o Marcos Paulo, tem o Galo. Vai chegar por ali o Beto, vai tentar encostrar o Goiano. E a sombra vai ficar com quem? Olha, olha aí, Giovani chegou. Sidraque disse que não foi nada. Até chamou a atenção do jogador do Santos, Otávio. Também achei que não foi nada. O Giovani tropeçou no Wilson Gostardo. O Giovani tropeçou no Wilson Gostardo. O Giovani tropeçou no Wilson Gostardo. Tchau, tchau.